Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e eu venho chegando com o nosso Hora da Notícia pra Lá de Especial. Nesse vídeo eu trago pra vocês notícias sobre o ator turco Jean Yaman, que foi citado por um jornalista espanhol, Adolfo Rodrigues, que já entrevistou o ator turco Jean Yaman e Queeran Bursin em outras ocasiões e falou sobre Jean Yaman no dia de hoje, falando que Jean é aquela pessoa que cumpre suas promessas e deu um aviso para o pessoal da Espanha. Fora isso, ele também publicou uma matéria especial no Divinity. E eu trago tudinho pra vocês nesse vídeo, vídeo, trago pra vocês o vídeo onde ele fala do Jean traduzido com legenda e também a matéria do Divinity. Mas antes de ficar por dentro de tudo isso e mais um pouco, eu só peço pra você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados? Bora conferir juntinho comigo o vídeo legendado onde Jean Yaman é citado pelo jornalista Adolfo Rodrigues. Dá uma olhada. Lo estabas deseando, Jean Yaman cumple su promessa e vuelve a Espanha. No 26 de novembro de 2019, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo exclusivamente em Divinity a raiz de sua primeira visita a Espanha. Nesse encontro nos prometeu que volveria e nos invitaria a umas copas. Pois bem, apunta porque já há fecha para seu regresso. Será o próximo 21 de setembro de 2024 no Hotel Madrid Center. As portas abrirão às 20 horas e será então quando tenha lugar o esperadíssimo Meet & Greet do protagonista Berkensikus, Osando Khan, com sua fãs española. O encontro, organizado por quatro mulheres seguidoras do actor que lhe han visto em produções similares em países como Itália, Suíça, Portugal ou Brasil, tem um custo de 450 euros e incluye a visita do actor por as diferentes mesas e a oportunidade de captar o momento com fotos e vídeos. Uma noite única. Eu já he aceitado minha invitação. Nos vemos ali, chiquinha. Em seus stories, ele faz uma pergunta. Recordam esse momento? Aí a primeira resposta que as pessoas podem dar é claro. E a segunda, a verdade é que não. E agora confere comigo a matéria traduzida do Divinity. Jean Yaman retorna à Espanha. Detalhes do encontro com seus seguidores. Matéria de Adolfo Rodrigues. Madri, no dia de hoje, 2 de nove de 2024. Jean Yaman retorna à Espanha para um encontro privado com seus fãs em Madri. O protagonista de Arcand Cush, transmitido pela Divinity, já visitou vários países, como Portugal, Brasil e Suíça, em sua turnê com seus seguidores. Esta é mais uma oportunidade para os fãs espanhóis entrarem em contato com seu ídolo em um evento. Nietzsche e Grimm. Contaremos todos os detalhes. Desde que o ator turco Jean Yaman, protagonista da novela transmitida pela Divinity, Arcand Cush, triunfou no nosso país. Ele até visitou, exclusivamente, as instalações da Mediaset e a redação desse site, para dar as suas primeiras entrevistas na Espanha. Não parou. Desvastar metade do mundo. Já na sua época, prometeu que voltaria a terras espanholas, porque além da sua cultura, a paixão do seu povo o cativou e parece que vai cumprir a sua palavra, pois já há uma data para poder vê-lo em 2024, nas ruas de Madri. E a presença do famoso ator está confirmada no dia 21 de setembro, dia em que protagonizará um encontro único e irrepetível, com seus mais fiéis seguidores, e que terá lugar em Madri. Esse evento terá lugar no novo hotel, Madri Center, e promete uma noite cheia de emoções e muita diversão. Como ir ao evento? A compra de ingressos para o evento em Madri está disponível através desse link, lá no site, então, do Divinity. O evento é organizado por um grupo de quatro mulheres que, pela primeira vez, produzem um evento para o ator, e que estão empenhadas em proporcionar aos fãs uma noite cheia de emoções e lindas lembranças. O ator já esteve em alguns países, Suíça, Portugal, Brasil e também Espanha, Barcelona, para conhecer fãs e realizar sonhos. Em Madri, o evento é apresentado em formato Meet & Green, acompanhado também de um jantar. A noite promete uma breve apresentação do ator e também fará um balanço de sua trajetória profissional. A organização garante que Jan Yaman também estará entre os participantes que visitarão as mesas da sala para estarem mais próximos dos seus admiradores, onde terão a oportunidade de eternizar o momento com uma fotografia. Jan Yaman, da qual várias de suas séries já foram transmitidas pela Divinity, tem muitos fãs no país e no mundo. Jan Yaman emigrou da Turquia para a Itália e se estabeleceu em Roma, há quatro anos. Atualmente, o ator se prepara para finalizar seu novo projeto de trabalho, o remake da famosa série italiana Sandokan, em que o galã é o protagonista, fazendo o papel do pirata Sandokan. A ascensão, na carreira do ator, veio com a série turca Arkantikus, entre 2018 e 2019, mas também é atribuída aos seus sucessos como Dolunay, Senhor Errado, Nadina Aski, Assuntos do Coração, Quem de Nós Não Amou, todos vendidos em diversos países. A estrela turca ainda tem mais um projeto. A série, diz nem mais, é o turco, que estreará em breve na plataforma digital. A sua carreira de ator começou em 2014 e, desde então, Jan Yaman recebeu inúmeros prêmios, não só na Turquia, mas também em Itália, em festivais como Veneza, Sardenha e Monte Carlo. O ator agregou outros projetos de sucesso. A sua carreira como a autobiografia me parece estranho para mim também. O ator também esteve presente em campanhas publicitárias da Dolce & Gabbana Beauty, Mercedes Benz Itália e da renomada marca de massa Decesco, além de ter sido embaixador da marca turca de moda masculina Tudors. Atualmente, o ator está afastado das redes sociais, o que, segundo rumores, foi uma interrupção momentânea na sua dedicação total e intensa ao projeto Sanduqã. E aqui a matéria termina, para quem quiser assistir, um momento do ator turco Jan Yaman na Espanha, aonde ele deu uma entrevista no Divinity bem completa. Então é isso, pessoal, começando essa segunda-feira a todo vapor. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui! 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 Fui!